Vou dar um negócio pra você, aqui ó, aqui. Você acha que você passou algum susto nesse ano, que tá terminando aí? Você acha, né? Você acha que você passou susto. Susto passou esse nosso amigo aqui, que se fantasiou de Papai Noel pra ganhar um capilé aí, olha lá o que aconteceu, ó. Pode encher a tela, olha lá. O helicóptero tentando pousar. Meu Deus do céu, rapaz, olha lá. Que susto que o cara passou, ó. E o helicóptero tem um negócio desse aí. Se ele tiver em falso, ele não apruma de jeito nenhum. Não, e pra todo mundo, né? O piloto, pro Papai Noel, olha lá, ó. E aí, esse Papai Noel teve que trocar a cueca. Pode ter certeza disso aí, meu. Olha lá. E aí, o que que acontece? A primeira coisa que ele jogou foi os brinquedinhos, né, lá, ó. Os presentinhos, quer ver, ó lá, ó. Ele falou, o quê? Essa lá, ó. Ele soltou e o helicóptero, pelo amor de Deus, rapaz. Imagina o dono do helicóptero, como é que ficou, né? De ver essa imagem aí. Final feliz, não aconteceu nada. O helicóptero aprumou. Precisava ter outro cara, do outro lado, lá, pra poder fazer um peso, né? Pra ficar igual. Mas, infelizmente, isso aconteceu no Recife. A chegada do Papai Noel. Olha lá. O helicóptero tava mais louco do que... Deus me deve. Atenção, já pensou em estudar?